21,280 centímetros. Nós repassamos três professores, um agente de execução, que é um secretário, dois auxiliares de serviços gerais, um instrutor, sete horas semanal, professor de educação física, 11 horas semanal do professor de artes, totalizando, então, 31 horas e meia mensal de educação física e 49 horas mensal de arte. Bem, aí, o que nós temos aqui ainda no nosso convênio? O total repassado mensal, R$ 3.233,83. Aí, nós temos também aqui o plano de aplicação exercício 2011. Nós temos já fechado ele, que foi repassado assim, o valor, agente de apoio, merendeira e cozinheira, R$ 6.999,98. Auxiliar de serviços gerais, servente e zelador, R$ 6.999,98 também. Professor de educação física, são as sete horas semanais, e o professor de artes, 11 horas semanais. O total do corpo docente, mais administrativo, anual, fechou com R$ 36.598,56. Temos aqui as outras despesas que adentraram aqui também nesse valor. O PIS, o PIS, R$ 365,98, isso o Estado repassou. FGTS, 8%, R$ 2.927,88. O Estado também repassou. Totalizando, R$ 3.293,86. Total, com o valor de custeio. O que que entra aqui no custeio? Material de consumo, material de expediente, material de limpeza, conservação, desinfecção, combustíveis em geral e gás. Engarrafado, gêneros de alimentação, artigos de gênero pessoal e material de informática. Isto é, o valor da per capita, que é o custeio todo. Equivaleu, então, a R$ 5.280,00. Isso que nós repassamos para o Estado. Total, então, o plano de aplicação entre professores, relatores... Eu só tenho uma pergunta para fazer. Pelo que você pôde ver durante o levantamento das informações, esses valores dos encargos das pessoas contratadas via convênio com a Secretaria de Educação, pelo menos os encargos, vêm sendo abracudidos? Não. Não? Não tem certo. E esse é o principal cuidado que eles vão ter que fazer agora. Aí é muito sério isso, sabe? Porque, na verdade, vocês... É a mesma coisa que fosse salário. O salário está sendo pago. Agora, os encargos... Mas os encargos desses funcionários da Secretaria não estão sendo pagos? Não, eu acho que não. É isso que eu estou perguntando. Não que o projeto não esteja aqui. Aí parece que eu estou falando por trás. Mas o que eu pedi e tudo que, na época que eu entrei, estava tendo até problema de repasse. O dinheiro vinha, caía na caixa e não estava havendo um repasse logo automático. Depois que eu assumi, eu deixei bem claro. É repasse. Cai aqui e não é nosso. É para passar para essas pessoas. Já diz o nome. Isso. É. Não, mas até onde eu sei, essa parte aí está sendo feita. O que nós temos pela SUEB é que os recolhimentos, tanto do FGF, PIS e PASER, nenhum tem sido pago. E isso é um cuidado tanto que este mês de novembro é o cuidado que lhe deu aquele aumento do custo. Então, se a gente não paga, a própria Secretaria, eu acho que não repassa o dinheiro da cidade. Não, eles não fazem esse controle. Ele só vai ser no final... Isso que vai ter no final do ano, o Tribunal de Domas. Olha, mas até onde eu sei... Agora, você vai ter um problema algum aqui? Sabe por quê? Porque o Tribunal de Contas vai constatar esse fato, isso senão o próprio INSS, através de suas auditorias, e vai relatar uma falta de fiscalização por parte da Secretaria de Educação. Posso fazer uma pergunta? Hein, Valquini? Você tem o nome dos funcionários, né? Tem. Quem é o professor de atos? Hã? Não, eu não tenho. Não, eu tenho aqui. Vocês têm lá... Ela tem. Quem é o professor de atos da entidade? Eu não tenho aqui o nome do professor de arte. Eu não tenho aqui o nome do professor de arte. Eu não tenho aqui o nome do professor de arte. A professora Viviane. A professora Viviane. Tem, mas vocês têm aqui, ó. A professora Viviane. Não, mas a Viviane é um, ela é de educação física. que é nela sim, tem educação física e o outro professor de educação... São essas pessoas que estão no convênio. A Beatriz Lemos, a Maria do Emílio de Lacerda, a Germani de Moraes e a Raquel Maria da Cruz. Quatro. Esses são os que estão no convênio. Não, mas aí... Não, mas a... A professora de arte... É a educação física também, ó. A educação física é uma que tem, que é a professora Viviane. Eu acho que é a mesma, a professora Viviane. Não, mas aí... Aí não são dois professores de um... Eu não estou fazendo dois salários... É a mesma pessoa. Só para que a gente possa esclarecer. Esses são professores conveniados ou cedidos? Conveniados. Esses que eu... O professor de educação física, esses toques também são conveniados ou são cedidos? Esse é cedido. São cedidos. Ah, não. Esse são cedido, ele não aparece mesmo aqui, né? Não, aí são... Não, mas nem a identidade aparece. É contratado. Não, parece que ela não está aparecendo também. Desculpa. Vamos, vamos... Esse é do repasse. O que nós repassamos do convênio. Entendi. Agora, eles estão alegando que os cedidos não estão lá dentro. O cedido... É o de artista. Nós não temos... Mas aqui, poxa, ó. No convênio, vocês têm professores de educação física sete horas semanais correspondente a trinta e uma horas e meia durante o mês. Um professor de artes com dois horas semanais. Eu posso... Pode. Pode. A questão de um mês e meio, em virtude até de um outro evento que houve, né? De um e-mail que chegou até a Secretaria de Educação, foi determinada, professora da Alice e mais algumas pessoas da Secretaria de Estado da Educação, né? Onde, assim, as principais orientações que foram repassadas foram a questão, assim, de um desvio de função de uma estrutura, né? E esse caso dessa professora... Deve ser sentido. Só para esclarecimento. Eu liguei para o Geto, tesoureiro, que ele falou que os da Secretaria de Educação estão todos pagos, né? Ah, então, ótimo. Está tudo pagos. Só o mês de novembro que está faltando. Ah, está pago. Ah, que bom. Que coisa boa. Os... Ah, tá. Os conveniados. Tem um critério. Repasse, né? Não, que bom. Os conveniados da Secretaria de Educação, eles recolhem os encargos. Até novembro está recolhido. O que é bom. Bom, então, assim, nós estivemos há dois... A questão de um mês e meio, dois atrás, fazendo... E onde a única irregularidade apontada, né? Pela visita, foi realmente um desvio de função da funcionária Beatriz, que deveria estar como instrutor e estava na imprensa braia, né? Então, assim, não foi detectado, além de alguns ajustes de conduta que a professora usiu, o pessoal que esteve lá, né? Tanto na visita pedagógica, senhor Waldir, quanto na visita, na questão administrativa, né? Então, foi orientado algumas situações, né? Que nós esperamos já estar corrigidas, né? Mas, assim, o único desvio, na verdade, notável em relação ao convênio, seja ele de cooperação técnico-financeira ou só o de sessão de professores, né? Uma das situações que a gente tem que cuidar também é em relação a isso. Você pode perceber que são cargas horárias, assim, menores. Então, pode ser que seja o mesmo professor, às vezes, que eu não estou afirmando, a gente tem que verificar isso. Mas, pode ser que, às vezes, seja o mesmo professor de artes e educação física. Vocês percebam, a carga horária dele é diferente. Então, a gente precisa verificar isso só, né? Porque eu sei que o professor de educação física vai ter lá uma demanda e é muito importante a gente sempre ter claro assim. A secretaria cede conforme a demanda de alunos. Então, qual que é o nosso foco? A Devipar hoje atende 25 ou 28 alunos, né? Então, a gente repassa e atende com base nesses 25, né? Ou seja, não tem como nem atender menos e nem mais, né? A conta que a gente usa é dos alunos que a própria entidade, a escola, nos repassa através de planilhas específicas para o assunto. Eu acho que a Valkyria está levantando esse fato agora, né? Ela está ligando para lá já para tentar levantar. Bom, mas pelo menos essa questão do encargo foi muito bom se ligar, porque eu acho que esclareceu e isso é importante, né? É, só tem que ver a questão do aumento que eles pagaram. É, realmente esse aumento aí acaba deixando a entidade em uma situação ainda pior. Bem difícil. Pior, pior, pior. É, porque ele passa a 10 e só dá para 12. E estabelece um vínculo que não sei como recorragir depois, porque isso é um alto, né? O salário diminui. Você não pode diminuir. O salário diminui. Não, eu não. Novo direi o Susan,